A preocupação é esta, a finalização, e foram vários chutes a gol. Com isso se entende como será o Paissandu diante do Rio Branco? Ofensivo, pois depois de tantos resultados, já comentados que interessam aos bicolores, o técnico tem como meta somente a vitória, mesmo o empate não sendo descartado. O empate, se ele ocorrer, ele tem que ocorrer como consequência e não como causa. A nossa causa é ir tentar, num jogo dificílimo, onde o Paissandu tem um retrospecto muito negativo diante de um adversário jogando nos seus domínios, a classificação lá. Essa é a nossa causa, é nisso que nós estamos focados. 40 minutos do segundo tempo, se o jogo tiver empate, aí é evidente que você tem que saber que um ponto lá nos vai deixar com uma condição de definir a nossa classificação e até mesmo voltar à liderança diante da nossa torcida jogando no nosso estádio. A preocupação do treinador, ontem à tarde, se estendeu até o departamento médico. Fábio Gaúcho voltou a sentir e está no momento descartado. Outros passaram pelo DM para avaliações. Esse dia foi um processo alérgico, após tomar uma medicação, que compõe a base de pirona, provocou um quadro alérgico nele, e por isso nós retiramos do treinamento, uma vez que estava com edema, um edema facial grande, a gente preferiu tirá-lo do treinamento. Não é preocupação para poder viajar. O Rabin foi um trauma, uma bola dividida com o Felipe, e ele apresentou muita dor no joelho, joelho direito, face interna no joelho direito. Está fazendo gelo, analgesia e está evoluindo bem até o momento. Com contusões preocupantes, Roberto Fernandes teve que abrir mão do coletivo e ficar só com o trabalho técnico e tático. O Paysandu trabalhou uma situação de jogo, que aí quem observou, observou, e dentro dessa situação de jogo eu testei algumas formações. Tanto que, por exemplo, o time titular, ele nenhuma vez saiu jogando. O trabalho, ele sempre reiniciava, independente se foi falta, se foi lateral, se foi gol, com o time adversário, e a gente trabalhou um posicionamento disso aí. Dentro desse posicionamento eu testei algumas peças, onde a gente tem que ver em treinamento o que pode se encaixar melhor.